Eles querem te pegar, Fara. Toma cuidado aí. Ponto, rastreador. A gente já perdeu um. Eles estão procurando você. Chama atenção. Todas as estações. Coloquei o último rastreador. Eles estão levando dois mísseis. Copiado. Você fez o que precisava ser feito, Fara. Agora termina o que começou. Eco, tá ouvindo? Não, tá claro, Fara. Eles revestiram pesado aqui pra conseguir o que queriam. Vamos viver pra lutar outro dia. Ainda não acabou. Eco praquilo. Tá limpo? Limpo aqui. Avança. Falei. Tô indo até aí. Amei, Tudena. Eles vão pagar caro. Eu prometo. Comandante. Nossos mísseis eram só pra intimidação. Milena. Bem-vindo. Vladimir. Você fez um belo exército. Dinheiro bem gasto. E pela causa certa. Meus camaradas. Nós estamos de volta. Pelos esforços na minha ausência e o sucesso de hoje dou o meu agradecimento. E punição. E vão. Um minuto. Watcherun pra pra vocês. Reconhecimento no ar. A Cone tem três helicópteros pousados na área. Os lugares estão marcados com fumaça laranja. Ponto de extração pro material nuclear. Afirmativo. Os helicópteros são os alvos principais. Destruir eles vai... Para o segundo. Tudo bem. Se oi projetou. Um minuto. Ace Não tem ninguém. Vamos afixar o chá de combate. Afirma-se. A gente viu alguma... A gente viu alguma coisa. Não tem ninguém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto